Diga agora ou cale-se para sempre. Vídeo novo da Yaya, vamos ver. Você se considera uma pessoa inteligente, ô Yaya? Oh, demais, mano. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? A regulação da transição genética em eucariótus pode ocorrer pelo controle dos níveis de condensação e descondensação da cromatina, em que observam-se modificações na molécula do DNA ou nas proteínas estômicas. Explique quais são essas modificações e as consequências delas, ativação ou inativação da expressão. Que? É por isso que eu virei streamer, dashskins.com.br. Ai, meu Deus do céu. Ela só leu sem nenhum compromisso de entender, tá ligado? Deixa pro... Caetano. Oi, oi. Que isso? Acertei muito a errar. Qual que é o botão? Alô? Tá me ouvindo? Oi, tá escutando? Oi. Oi, tá me escutando? Eu tô. Você tá me escutando? Pera, você tá me escutando quem? Tá me escutando? Eu tô ouvindo você, Lindinho. Você tá me ouvindo? Yaya, eu acho que você tá me ouvindo pelo TS, não pelo jogo. É verdade. Eu tô te escutando pelo TS. Ué, mano. Meu Deus, velho. Meu Deus do céu. O TS todo mundo. Puta que pariu, velho. Que tira isso, cara. Pra mexer com o fantasma ainda, essa desgraça. Alô, tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, Lindinho. Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo, aham. Então o problema não é a gente. E aí, ah, o problema é você. Não, é que acontece um acidente que eu tô estudando sim. Ah, tá. Tá todo mundo ouvindo, então? Tô, tô. Tamo. Eu guardei a minha cama. Precisamos descobrir como que fala pelo rádio, entendeu? Alô, rádio, câmbio. Aí, vai aí. Qual botão você tá apertando, Liminha? Você tá falando. Não é o B, eu já apertei, galera. Tô ouvindo você pelo B aí, Lindinho. Então você não fala, animal. Ué, tô ouvindo agora. Beleza. Vamos nessa? Não, calma. Bora, não. Ô, eu tenho que pegar esse aqui pra falar com o demônio, ó. Pega ele, minha. Tu que vai falar. Vai lá. Tem a cara parecida. Ele não vai se assustar. Ó, objetivo 1, hein. Vamos lá fazer o 1. Descubra que tipo de fantasma estamos lidando. Tá, bora, então. Ó, uma infância da sua equipe deve testemunhar um elemento paranormal. Você sabe quem é, ó? Quem? Perguntou. Ah, mano, vai te fuder, cara. Eu, a Bíblia? Tudo faz, o fantasma não é cristão mesmo. Câmbio, tô ouvindo vocês. Vai, você vai na frente, Lindinho. Olha lá, pode ir, tá comigo, tá comigo. Por que você tá falando de longe? Ah, é pra ir. Ah, mano, olha o tamanho do lugar, cara. Tá tudo certo, ele, minha. Tá. Ah, peraí, pô. Ai, velho, que barulho é esse? Ih, pra onde a gente vai? Se esse bagulho aqui apitar quer dizer que o demônio tá perto, ó. Beleza. Cadê? Pega o radinho, fica falando com o demônio aí e chama ele, ó, Lilinha. Vem, demônio. A gente leu o nome do demônio? Ninguém leu o nome do demônio, né? Ninguém leu o nome. Pode voltar, velho. Pode voltar. Tem que saber o nome do demônio, cara. Você acha que demônio não tem nome, não? Mas não é. Maria Miller, ó. Maria Miller é o nome dela. Cadê? Eu tenho que chamar... Maria Miller. Eu fiz algumas investigações para você. Parece que o nome do demônio é Maria Miller. Esse fantasma parece responder apenas as pessoas que estão sozinhas, assim. Então você tem que ficar sozinho, Lilinha. Você vai ficar sozinho lá no meio da sala. Dois ou um, vai. Tá, bora, vai. Ó, eu acho que tem que ir a pessoa mais nova, velho. Vai, Lilinha. Não, não, não. Dois ou um. Dois ou um. Dois ou um. Dois ou um. Ó, todo mundo tá com a lanterna. Lilinha, vai você. Lanterna. Lanterna acesa é dois, lanterna apagada é um. Beleza. O meu de. Dois ou um. Ih, ô, Lilinha. Não, não, tá apagado. É você, Iaya. É o seu, é o seu. Você é o um e ele me enviou dois. Você que vai ter que ir, Iaya. Você que vai. Não, mas você tá aceso mesmo? Você acendeu? Peraí, aperta o direito, Iaya. Mas a sua não apaga, Iaya. Não, não valeu. Agora acendeu, ó. É que era do ombro. É, eu nem tava com a lanterna na banda. Tá, vai, de novo, de novo. Dois ou um. Você, Elenia. Não, a minha não, não. Você, cara, nesse momento, eu imaginei, Iaya vai acender e eu acendo na sequência. Dito e feito. A gente nasceu pro outro, né? Tá, vai, de novo, de novo. Dois ou um. Você, Elenia. Não, a minha não, não. Você foi um. Ó, eu e a Iaya foi dois e você foi um. Bora, vem, vem, vem. Não, foi dois. Sem demora, já tá resolvido isso aqui. Vamos falar pelo rádio agora, porque senão vai dar ruim. Ele escuta pelo outro? É, oi? Oi. Tudo bem? Onde você, como você tá? Tô bem. Tronto pra morrer aqui. Chupado por um. Quinto. Fantasma. Eu, hein. A temperatura do negócio tá quanto aí? Eu não tô com bagulho de temperatura, não. Tô com bagulho de apeta. Cadê vocês? Cadê vocês? Me ajuda aqui, ó. Chama ela, pô. Chama o caramba. Cadê vocês? Não, não. Volta aqui, ó. Onde você foi, Elenia? Elenia, onde você tá? Você tava aqui. Voltou, voltou. Voltou pra onde, cara? Voltou na sala. Eu tô na sala aqui. Eu tô na sala aqui, ó. Você tava onde? Não, não, não. Voltou. Elenia, onde você tava? Onde você tá, Elenia? Você foi pra pola. Na sala, na sala lá. Daquela sala. Então, pera aí. Tamo voltando. Ó, abri uma porta. Uma porta aí, ó. Tamo voltando. É vocês abrindo essa porta? Não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Para de fazer barulho, então. Pode ser obsoleto. Ele vai te pegar. Não, não, não. Pera, pera. Não faz barulho, Elenia. Tá abrindo a porta aqui, ó. Ó, na primeira sala. Saiu. Entrou no lugar. Direita tem uma sala. O que é isso, velho? Isso, eu não. Oh. Olha lá, Elenia. Acho que... Olha lá, Elenia. Acho que é, velho. Vou dar assoprada no microfone. Vai escuder, pô. Aqui, ó. Ó, ó, ó. Tô aqui. Olha, Elenia. Ficou procurando o moço, velho. Ô, que susto, cara. Ô, e aí? A gente sobe, velho? Beleza, eu vou subir. Ô, por que que eu tô indo na frente, hein? Os seus cagões. Vai lá, Elenia. Vai lá, pô. Beleza, pô. Se eu ver alguma coisa, eu só vou sair correndo. Ó, até agora não apitou, hein? Fala assim, ó. É o rádio. Você tem que falar assim. Quem é tu? Qual é teu nome? Mas, Yaya, você tem que ficar sozinha aí no meio da sala e ficar chamando. Não, não. Você vai chamar. Tá, vai lá. Ô, Elenia, você tem que ir lá, porque se você morrer, pelo menos o Yadinho vive, tá ligado? É verdade, Elenia. Você não pode deixar o Yadinho falhar, velho. Mas onde que eu vou? Tira essa beiga da minha cara, meu. Ih, Elenia. Ó, até agora não apitou isso, velho. Não apitou ainda? Beleza. Ela não tá aparecendo, não. O nome é Nancy Robinson. Descubra o tipo de fantasma. Apaga a vela. Faça que o fantasma apague a vela. Só que é sal? Não sei, Elenia. Será que é que aconteceu a ele? Ele acabou de sal do chão. Ele acabou com o nosso nome. Não desperdiça, Elenia. E agora? Eu acho que era só uma vez. Agora não é cheiro. Cadê o Elenia? Elenia, o rádio é teu, cara. Que bacana. A saudade dela. Alô, alô, alô. Tô preso dentro da casa, me ajuda. Você tem que pegar o rádio, Elenia. Eu peguei. Eu peguei, eu peguei. O que é isso, pô? Morreu? A gente morreu, você ouviu o barulho de fantasma. Porra é essa, Elenia? Não, não, Lindinho. Para de pai aí, ó. Caramba, fazer aquele barulho, cara. Que da hora. Caramba, não parecia mesmo? Morreu? A gente morreu, você ouviu o barulho de fantasma. Porra é essa, Elenia? Não, não, Lindinho. Para de pai aí, ó. Para de ser pai. Isso é você aqui? É, porra. Aqui tá cinco, velho. Como que é o nome do monstro? Três, três graus. É, não, sim. Não, sim. Meu Deus, cara. Olha como que o inimigo anda no mapa. Que medo, cara. Para de ser pai. Isso é você aqui? É, porra. Aqui tá cinco, velho. Como que é o nome do monstro? Três, três graus. É, não, sim. Não, sim. Nancy Robson. Beleza. Aqui a cozinha adora. É mau gosto, né? De ser aqui, velho. Aqui a cozinha adora. Você é bipolar demais. Ô, chama aí o demônio, ô... O inimigo. Nancy Thompson. Apareça. Vamos falar todo mundo junto? Vai lá. Não, não. Pode deixar que eu vou na frente. Beleza. Aí, ó. Isso aí, atitude. Ó, aqui tá onze, doze. Tá bem longe daqui. Ai, que isso é? Que isso? Iaia? Eu tô vindo. Eu tô vindo. Mano, eu vim. Foi possuída. Eu tiro que eu vim. Ela foi possuída. Sai, 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 sai. Eu tô aqui. Como é que tá, uva? Como é que faz? Como é que vai se fazer? Vai embora. Oi. Porra. Machista, cara. Demônio. Oi, Linsinho. Cadê você? Caralho, meu coração. Você já era moedo. Linsinho. Para com isso, Linsinho. Cadê Linsinho? Linsinho? Não, Linsinho. Para com esse barulho, Linsinho. Fala certo aí, ó. Fala certo, Linsinho. Ela morreu ali possuída, Linsinho. Ela morreu. Ó, tá aqui, Linsinho. Tá aqui. Tá ouvindo? Não. Mano, eles aí ficaram triste pela minha morte. Aonde ele tá? Volta aqui, ó. Aqui. Morto na alfata. Ó, ó. Que porra isso, cara. Viu? Tem que você vai pegar ele. Vambora. Ai. Ai. Que isso, pô? Tô procurando. Tô. Dá oi pro pessoal. Você tá um moqueiro? É, mas eu que eu tô assistindo o vídeo. Pô, chegou um trevo. Vamos pegar. Chegou o negócio? Não dá pra pegar sozinho, não? Vou te ajudar. Peraí, galera. Olha lá, dá salve pro pessoal. Eles tão esperando que você fala salve. Salve? Cadê esse? Cadê o negócio ali? Tá o grilo. Peraí, deixa eu lá pegar, galera. Rapidinho. Tchau. 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 Tchau.